BITCOM TV, passa no seu smartphone BITCOM TV, passa no seu smartphone do mal está localizado no lado esquerdo do santuário de Nossa Senhora de Caravaggio agora com um novo visual e uma nova proposta Nós estamos num espaço muito especial do santuário de Caravaggio o chamado espaço Livrai-nos do Mal é como um memorial do exorcismo que exorcismo? aconteceu na década de 40, mais especificamente em 1947 um ritual do exorcismo aqui neste espaço Padre Teodoro Portolan, na época, realizou um exorcismo e foi bem sucedido foram alguns dias de preparação para o ritual com o retiro espiritual foi muita oração feita aqui também a pessoa atormentada ficou bem com a graça e a bênção de Deus e a intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio este fato, na década de 40 gerou muita curiosidade nas décadas seguintes, as pessoas vinham neste tom de curiosidade conhecer também este espaço ficavam, porém, focadas nas grades retorcidas da janela o objetivo do santuário de Caravaggio não é focar no diabo ou no mal mas mostrar que o bem é maior que o mal que a graça de Deus é melhor que a força das trevas nesta antiga sacristia, então o lugar onde foi realizado o exorcismo na década de 40 um novo espaço agora está aberto para visitação, também para oração vários elementos aqui fortemente representativos expressam a fé católica as inúmeras cruzes na parede mostram a fé em Cristo crucificado, ressuscitado de que do coração aberto pela lança de Jesus brotam os sacramentos da igreja e por meio destes sacramentos temos a possibilidade de a cada dia nós nos livrarmos do mal a oração do Pai Nosso conclui pedindo justamente isso mas livrai-nos do mal amém este livrai-nos do mal é uma ação contínua não apenas num evento mas cotidianamente pedindo a graça de Deus para que nós livres do mal livres dos perigos possamos de fato ser felizes o santuário antigo também foi espaço para um outro exorcismo padre Fábio Tomás Piaça realizou um segundo exorcismo aqui no santuário antigo de Nossa Senhora de Caravajo décadas depois e também foi bem sucedido é uma alegria recebermos as pessoas neste espaço porque é oportunidade de refletir sobre as opções da nossa vida o quanto optamos pelo bem e pela luz ou pelo mal e pelas trevas este espaço é oportunidade de reflexão sobre nossas escolhas nosso futuro para aquele que caiu no erro sempre há a possibilidade de voltar para o caminho do bem por isso os sacramentos da igreja a possibilidade do perdão e a graça de Deus também cada dia de novo suplicar livrai-nos do mal amém este ambiente traz muitas mensagens símbolos religiosos e também história de exorcismo bit.com.tv passa no seu smartphone Ettore segue o Instagram de Filipa que fala pelo Whats com a filha Jaque que está na Austrália de lá bate um Skype diário com o pai Elton que reage ao status da netinha Júlia no Facebook que quer ser digital influencer que é amiga de Denis no Twitch que joga online com Gael bit.com muitos perfis de público um só propósito há 25 anos conectar pessoas Música Música Música